Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 10 de agosto. O projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União foi aprovado nesta madrugada. Foram mais de oito horas de discussão. Ainda falta a apreciação de quatro destaques. Vamos falar ao vivo com o João Pedro Neto, que tem os detalhes pra gente. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Olha, a aprovação do texto base desse projeto de lei complementar no plenário da Câmara dos Deputados foi com 282 votos a favor, já, como você falou, na madrugada desta quarta-feira. Essa proposta prevê aí um alongamento por 20 anos das dívidas dos estados com a União, incluindo aí a suspensão dos pagamentos até o final deste ano por parte dos estados, sendo retomados em 2017 esses pagamentos ainda com desconto, mas o valor a ser pago pelos estados vai aumentando gradativamente mês a mês pelo período de um ano e meio a partir de 2017. Entre as contrapartidas dos estados está a criação de um teto para os gastos públicos, um teto para o crescimento dos gastos públicos dos estados, semelhante à proposta para o governo federal com as despesas podendo aumentar apenas o equivalente à inflação do ano anterior. Após dias de negociações e que foram intensificadas aí no dia de votação, que foi ontem, a outras contrapartidas, outras contrapartidas, elas foram retiradas do texto como a que restringia os governos estaduais de concederem aumentos reais aí ao funcionalismo público. Esse debate aí, essa proposta vai continuar sendo debatida hoje no plenário da Câmara dos Deputados para votação aí agora pela manhã de outros destaques do texto. E bom, Renata, hoje foi publicado no Diário Oficial da União o decreto do presidente em exercício Michel Temer que institui o programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Esse programa foi lançado ontem pelo presidente em exercício Michel Temer em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O governo federal vai investir mais de um bilhão de reais nessas iniciativas até 2019. Vamos ver. O programa de revitalização da bacia do Rio, batizado pelo governo de Novo Chico, vai promover ações de curto, médio e longo prazos e outras permanentes para melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível para diversos tipos de usos. A proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura hídrica para usos múltiplos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação. Iniciativas para recuperar e preservar a vegetação e o rio e ações de educação e fiscalização ambiental e de estímulo à irrigação e ao uso sustentável dos recursos têm o potencial de beneficiar até 12 milhões de moradores da região. As ações do programa são paralelas à transposição do rio, que já alcançou cerca de 90% de conclusão e é prioritária para o governo. A transposição hoje é uma realidade e nós devemos apoiá-la, fazer com que ela sirva para os seus propósitos. E agora o governo do presidente Michel Temer está dando uma atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás. Está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver novamente. Michel Temer destacou a importância dessa iniciativa. Eu até proponho que nós todos aqui, ministros, num dado momento, senadores, deputados e demais agentes públicos, possamos fazer um gesto simbólico indo plantar árvores ao longo do São Francisco. Seria um gesto útil para a nacionalidade. O Senado aprovou na madrugada desta quarta-feira a continuidade do processo que confirma Dilma Rousseff como ré no processo de impeachment. A chamada fase de pronúncia teve 59 votos favoráveis e 21 contrários. Com isso, fica autorizado o julgamento da presidente afastada por crime de responsabilidade. Agora, os autores da denúncia contra Dilma terão até 48 horas para consolidar a tese de acusação e a defesa terá prazo idêntico para oferecer a contrariedade. Também deverão ser apresentados os nomes das testemunhas de defesa e de acusação que serão ouvidas no julgamento pelo plenário. E vamos agora ao Ministério da Educação, onde está Paola De Hort. Tem novidade aí, Paola, para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, não é isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você. O terceiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio estava previsto para acontecer nesse final de semana, mas por causa das Olimpíadas foi adiado para o dia 3 de setembro. Essa edição do simulado tem 80 questões que os estudantes devem resolver em 4 horas e ela traz uma novidade. Ela traz 75% das questões inéditas nos simulados anteriores. A maior parte das questões era de edições anteriores do próprio Enem. Tem uma outra novidade também. Os estudantes que fizerem, eles vão ter acesso a um ranking para saber exatamente em que posição eles ficaram de acordo com o curso que eles escolheram. Antes, eles só podiam saber quão distantes eles estavam da nota de corte. Quem quiser fazer esse simulado pode acessar horadoenem.mec.gov.br. Lembrando, Renata, que o Enem desse ano acontece entre os dias 5 e 6 de novembro. Renata? A Ola também teve liberação de recursos na área de educação, é isso? É isso mesmo. O Ministério da Educação liberou mais de 49 milhões de reais para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Esse dinheiro vai ser liberado para lugares que oferecem cursos como instituições federais e instituições municipais de ensino técnico. Renata? E vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos estão na frente com 26 medalhas. São 9 de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Em seguida vem a China com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. E em terceiro está a Hungria com 4 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. O Brasil está em 14º lugar com 2 medalhas, 1 de ouro e 1 de prata. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.